Porque Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que paga o melhor salário para professores com ensino superior entre os municípios aqui do estado, segundo o levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores de Educação aqui de Mato Grosso do Sul, a FETEMES. Com o intuito de conscientizar os administradores municipais, a FETEMES divulgou o ranking com os valores pagos em 2024 aos educadores do Magistério da Rede Estadual e nas redes municipais. Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que paga o melhor salário para os professores com ensino superior conforme o ranking da FETEMES. Os municípios que aparecem nesta publicação e apresentam um valor menor que R$ 4.580 estão desrespeitando na íntegra a Lei nº 11.738, de 2008, que criou o piso salarial nacional. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, Maria Diogo, falou sobre o ranking. Graças a Deus, Três Lagoas figura ainda, assim como no ano passado, como o primeiro salário de nível superior de todas as redes municipais do estado de Mato Grosso do Sul, com um valor de R$ 9.876,86. E, a nível de magistério, nós continuamos em terceiro lugar, R$ 6.584,58. O que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, que o piso nacional se encontra no ano de 2024 em R$ 4.580. Veja bem, é uma diferença bem acima. E tudo isso se concretiza pela nossa luta. Como eu disse o ano passado para você, em uma entrevista, isso é uma luta de mais de uma década, porque esse projeto de piso para 20 horas, ele é de 2014. Embora ele tenha sido reformulado e rescalonado duas vezes, nós mantemos ainda o conceito de piso para 20 horas. Porque, na verdade, o piso salarial profissional dos professores no país, ele é pago para 40 horas. Então, o que acontece na maioria do país? A maioria do país não recebe nem esse R$ 4.580. Eu tive no coletivo jurídico da CNTE, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que está lá com toda essa problemática, com essa crise climática, com as enchentes. Então, naquela luta, eles estão ganhando, está tudo terceirizado lá na Cristina. Os professores lá estão ganhando, tem lugares que ganham salário mínimo, ou um pouquinho mais que o salário mínimo, que foi terceirizado a maioria das redes lá no Rio Grande do Sul. Portanto, essa é uma luta do sindicato, por mais que governos referendaram ao longo do tempo a nossa luta, mesmo rescalonando a nossa política, dizer que essa é uma luta que foi proposta pelo sindicato em 2014, porque, na época, a rede estadual já tinha um projeto de piso para 20 horas, e, por isso, é o primeiro melhor salário para os efetivos do Mato Grosso do Sul, que nós ainda temos um embrólio, que é aquela questão dos convocados que ganham menos do que os professores efetivos, e a gente continua na luta, mas é dizer que essa é uma luta sindical, essa é uma luta nossa. A FETEMES espera que todos os municípios de Mato Grosso do Sul cumpram a lei do piso salarial dos professores. De acordo com o levantamento, 17 municípios pagam um salário menor que R$ 4.580, enquanto que quatro não informaram sobre os valores da tabela. A rede municipal de ensino de Três Lagoas conta com aproximadamente 1.700 professores. Já a rede estadual em Três Lagoas tem aproximadamente 740 profissionais. Devido ao salário, muitos professores de outros estados acabam prestando concurso para trabalhar em Três Lagoas ou em outras cidades de Mato Grosso do Sul. Então, assim, juntando as duas redes, digamos que seja a segunda ou terceira maior rede do estado de Mato Grosso do Sul de professores. E a gente vê que a nossa rede cresce cada vez mais, e você viu que no último concurso, a maioria dos aprovados foram até aprovados de fora. E por que que eles vêm para Três Lagoas? Por que que eles prestam concurso para Três Lagoas? Porque Três Lagoas tem, de fato, um plano de cargos e carreira muito bom e tem uma tabela muito boa, né? Então, eles olham muito essa questão salarial. Essa questão salarial conta muito ainda para os nossos professores que prestam concurso pelo país afora, né? Porque, como eu acabei de te falar, a maioria dos lugares está terceirizado por organização social, está terceirizado por convênios celebrados entre prefeitura e alguma empresa. Então, assim, aqui em Três Lagoas, nós mantemos isonomia salarial entre efetivos e convocados. Isso é uma grande conquista que a gente vai cuidar e zelar para que isso nunca saia desse contexto. E, assim, parabenizar a todos os professores e professoras, parabenizar os nossos administrativos e administrativas que sempre estão na luta conosco, né? Precisamos avançar ainda na luta pelo piso dos nossos administrativos da educação. Transcrição e Legendas Pedro Negri